Reconhecemos o surgimento do mundo ocidental moderno no Império Romano recriado, Império Carolíngio, Império dos Francos, nas modernas França, Itália e Alemanha. Nas suas palestras sobre Toynbee, Ortega e Gasset nos oferecem uma visão profunda da formação da sociedade europeia sobre o Império de Carlos Magno. Segundo o filósofo espanhol, é neste período que a sociedade europeia assume pela primeira vez uma forma que seria reconhecível nos séculos seguintes. É como se desde então pudéssemos traçar uma linha contínua de desenvolvimento da civilização ocidental até os dias de hoje, uma linha que preserva a identidade e a essência desse mundo histórico. Ao voltarmos ainda mais no tempo antes de Carlos Magno, o que encontramos é uma verdadeira desordem histórica. A sociedade ocidental que conseguimos acompanhar retrospectivamente até o século VIII subitamente se desfaz, deixando-nos diante de um caos. Nesse período, encontramos os resquícios de uma civilização, fragmentos das instituições e um Estado que se desintegrou. A cultura regrediu a tal ponto que a ignorância se tornou predominante. As invasões bárbaras desencadearam séculos de confusão absoluta, onde as estruturas sociais e políticas se dissolveram, como rios que se perdem no deserto. Esta época, o que o historiador inglês, o grande Toynbee, define como interreino, um período onde não há uma autoridade clara, seja de pessoas ou de princípios. Apesar do caos predominante, Corteg e Gasset, comentando a obra de Toynbee, identifica que, ao recuar do período carolíngio, ainda restam dois elementos da sociedade que se mantêm reconhecíveis, dois fatores principais de identidade europeia que eram perceptíveis antes do Império Carolíngio. Em primeiro lugar, a herança cultural greco-romana. Esta herança incluía filosofia, a arte, a literatura e as instituições políticas e jurídicas da Grécia de Roma, que continuaram a influenciar a Europa mesmo após a queda do Império Romano. Também, segundamente, a influência do cristianismo. O cristianismo começou a se espalhar pela Europa durante o período do Império Romano e continuou a ser uma força unificadora e formadora de identidade ao longo dos séculos, especialmente antes do surgimento do Império Carolíngio. Estes fatores ajudaram a moldar a identidade europeia ocidental e continuaram a ser influentes mesmo após o estabelecimento do Império de Carlos Magno. Para continuar o pensamento de Ortega e Gasset e a análise sobre a transição histórica europeia, é importante destacar quais são os dois elementos de identidade europeia que ainda são reconhecíveis antes do surgimento do Império Carolíngio, de acordo com o Sr. Arnold Toynbee. Ortega e Gasset interrompem sua análise justamente quando estão prestes a discutir estes dois fatores, então a pergunta que devemos fazer para entender melhor esta transição histórica é Quais são os fatores de identidade europeia que ainda podem ser reconhecidos no caos antes do Império Carolíngio? De acordo com Toynbee, a identidade greco-romana das populações locais é a Igreja Cristã Católica. A Igreja Cristã, mesmo durante o caos das invasões bárbaras e o colapso das instituições romanas, a Igreja Católica Apostólica Romana permaneceu como uma força estabilizadora original e uma instituição coesa desde o início do cristianismo na Judéia, no primeiro século. Ela não só preservou elementos da cultura clássica, como também se tornou um ponto de referência para a reconstrução da civilização europeia. A continuidade do cristianismo foi essencial para manter o fio de identidade cultural e moral que ligava a Europa a seu passado romano. A estrutura das comunidades locais Apesar da desintegração dos grandes estados e do caos generalizado, as comunidades locais, particularmente em torno das vilas e propriedades agrícolas, permaneceram como unidades básicas de organização social. Estas comunidades mantiveram práticas e tradições que seriam fundamentais para a reconstrução da ordem social na Europa medieval. As interações entre senhores e servos, as práticas agrícolas e a economia local formaram a base para o renascimento de estruturas políticas e sociais mais amplas. Estes dois elementos, a igreja e as comunidades greco-romanas locais, serviram como as fundações sobre as quais a Europa medieval foi reconstruída, levando à formação do que, eventualmente, se tornaria o Império Franco-Carolíngio sobre Carlos Magno. Lembrando que o Império Carolíngio ainda não era formalmente o famoso Sagrado Império Romano, que seria fundado oficialmente no século XI sobre a dinastia dos Otões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto